A Rockstar removeu um personagem do game GTA 3 devido aos ataques ocorridos em 11 de setembro. Ele era chamado Darko, um sem-teto que pediria para você colocar explosivos em um prédio. O ator Marlon Brando, que interpretou o poderoso chefão nos cinemas, gravou as falas de seu personagem para o game logo antes de morrer. Mas devido a chiados e problemas na gravação, o áudio foi considerado inutilizável e tiveram que contratar um outro ator para dar voz ao Vito Corleone. No começo do desenvolvimento de Bioshock, as Little Sisters não eram garotinhas, mas sim criaturas parecidas com topeiras que ficariam procurando Adam. Outro conceito também mostrava que seriam robôs no estilo dos anos 50, mas depois acabou que ficaram com garotinhas mesmo. O game Shadow of the Colossus teria mais de um personagem montado a cavalo, trabalhando cooperativamente para derrotar os colossus, mas isso exigiria muito do processador do PS2. Redes online não são novidades das últimas gerações. Nos anos 90, a Nintendo lançou uma espécie de modem que permitia acessar a internet no Super Nintendo, permitindo aos jogadores baixar notícias relacionadas a games e alguns remakes gratuitos de jogos clássicos. O PlayStation 1 era originalmente um console da Nintendo, sendo a Sony responsável por produzir as partes eletrônicas apenas. Quando a Nintendo decidiu abandonar o projeto, a Sony decidiu levar ele à frente. Os gritos de morte dos inimigos de Golden Axe são digitalizações dos gritos usados nos filmes Programado para Matar e Conan o Bárbaro. Em Metal Gear Solid 2 Son of Liberty, uma cena foi removida do jogo final em que Snake tinha que fugir de uma corrente de água atrás dele. Kojima disse que parecia bom, mas não era divertido. Mega Man é conhecido como Rock Man no Japão, mas quando chegou à América teve o nome alterado porque Rock era na época uma gira para crack. Logo no início do desenvolvimento do Xbox, o nome original era DirectX Box e tinha sido feito para divulgar a capacidade da tecnologia gráfica DirectX e os benefícios que ela poderia trazer para os consoles. A antiga calculadora TI-83 tinha mais poder de processamento gráfico do que o Commodore 64. O primeiro Devil May Cry foi originalmente criado como uma continuação da série Resident Evil, mas acabou tomando outros rumos e se tornou uma nova franquia. Na era do NES, a Nintendo era tão estrita com a qualidade dos games lançados para o console que só permitia que as desenvolvedoras Third Party lançassem 5 jogos ao ano para o sistema. Para criar os monstros de Dead Space, os produtores estudaram corpos de vítimas de acidentes de carro, além de assistir milhares de filmes de terror para ter ideias de sustos. Final Fantasy recebeu esse nome porque iria ser o último game desenvolvido pela Square Enix antes de se despedir da indústria dos games. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON